A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Hoje temos três produtos no mercado, Aouted, Imran ou SS. Aouted é para tudo o que é construção usada no bairro, é o produto Farantana. É o que é usado essencialmente pelos maços, por todas as construções atuales. Imran são os trabalhos de finição. E SS é para os sols agressivos. Você percebeu que é sensível? Sensível. O que você falou hoje para o ambiente? Você tem um vírus? É um vírus. É um vírus. É uma vírus. É uma vírus. É simulatória para o site. É um vírus. É um vírus. É que nem você vai jogar. É, um vírus. Então eu estou fazendo um vírus. Eu, uns vírus. Música 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 E isso não se tornou no juzgar, não se tornou no juzgar. Para que eles se tornou... A gente tem a exportação de juros de juros de juros de juros. A gente tem mais de 18%. Hoje em dia, quando a gente tem 10% de produção de gás de juros de juros, no ano de 2050 não se tornou. Por isso, vamos falar sobre o seu estudo para o futuro. E o que é a situação atual, o que é a situação atual? A situação atual, há várias cidadas como a situação do céu, a situação do céu, a situação do céu, a situação da água, a situação do biomasa, a situação da água e a situação do céu. Quem é o dia? Não é possível fazer uma coisa para fazer uma coisa que conseguem fazer. Para fazer isso, nós vamos fazer uma situação atual. E a nova educação da última educação? Não, nós estamos trabalhando no domínio. Não há uma educação, há sempre uma evolução. Cada vez há uma evolução. É simples, a tecnologia de fotovoltaica, de panosolais, de luzes, há anos. A tecnologia da educação da segunda educação. O�, empréstimo, era uma das 10 milímetros. E a tecnologia de panosolais, a tecnologia de panosolais, há uma lua de 100 milímetros. É o que o barco é um dos milímetros. A tecnologia de panosolais, é um dos milímetros. Mais a de 3 boração, você mostra que o crescimento dos pão de contágenes Porque os pão de contágem são 3 baços de luz Então você pode passar o domínio E você pode fazer o domínio JTs Você pode fazer uma parte pão de estourado O domínio JTs, como se você tem uma com alpha É um bom Não, não. Eu não diria que os pão de... um 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 de produção, de eletricidade dação do gás. Eu não falo de amor, o gás. Eu falo que o gás é um dólar. Só que o OPEX para que o gás saibam de 15 e 15 dólares de dinar de jazairi. Zé, se achar o gás é de 20 ou 20 dinar de jazairi. A primeira hora, a 100 kWh, a 100 kWh, a 100 kWh, a 100 kWh. A 100 kWh, a 100 kWh. 7600, 79 dinar de jazairi. 1 dinar de jazairi. Então, é possível que o gás é de Tunes que a 100 kWh a 100 kWh, a 100 kWh, a 100 kWh. 10 euros. E agora, a 0,3 euros. Veja a diferença. Mas, quando a criação do gás, na parte da dama, a água e a água, a água e a água, a gente que está chegando para a água e isso é o que ele colocou, esse é o que ele colocou, não é o que ele colocou, não é o que ele colocou, não é o que ele colocou, os cínos, os cínos, para que eles sejam no deserto. Então, ele colocou o projeto de Sonar Gas, Sonar Gas, que foi o que ele colocou em A gente já chegou a dar uma vez que eles não estão chegando mais de 200 dólares E depois eles dêem a produção da energia solar Porque eles dêem a produção de energia solar Então, eles voltam para que eles não estão ganhando E se eles vão chegar a IPP Então, a produção de a produção independente da energia Então, a gente vai começar a produção de uma produção que possui E quando eles dêem a produção de água, eles vão estar em cima Você precisa de uma produção de produção Primeiro, a produção de produção A produção de produção Não é uma produção de produção e nos damos com os clientes, os autos produtores, os clientes que participaram, nos damos com 50% de crédito verde, que não se torna em todo o mundo. Obrigado. 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 Olá, estou bom. Está seleccionada de jazaria, os autos produtores, o qual é o impacto do seu estado? Qual o impacto que vocês foram visitados nesse estado? O seu lado está no arraço, é o meu lado está no arraço, é o seu lado está no arraço, a sua equipe. Ela atidou, o meu lado está no arraçado. O meu lado está no arraço, o meu lado está no arraço de um oarço. Marcil, o arraço do o trabalho está no arraço. a colínea da região da região, seja por um nível que a gestão do marco, possíveis comuns espaços e quanto a colínea. A colínea da região da região Nós podemos fazer um trabalho, seja que nós precisamos fazer um trabalho de trajetória, o que não tem mais um consumo de carpeiro, ou seja, nós podemos fazer um trabalho de outras outras técnicas. E aí, para por exemplo, o que é o português do Exemplo? O português do Exemplo Zéria está lidando com a mítida da geração da geração do Exemplo. Para não se preocupar com a gestão da geração do Exemplo de abertura. Nossam fã da geração de hoje. Nós estamos lidando com essas cais pra gente. A gente pode dizer que a gente que faz um bom cura. Alugua do Exemplo de Aignação. Enquanto os ativados daquitão, eles vão se aposar em torno de 2025 São ativados mais ecologiaes novos de ativados que hoje em torno de trânsito Claro, claro Claro, claro Também nos oferecerão de todos os ativados que têm um grande desafio em torno de um desafio Para apresentar os ativados de trânsito e fazer uma área de ativados Onde está a situação? E se você tem que se ativar ao longo do tempo? Em relação à questão do metáforo, há claro que há um equipe de equipe de equipe e eu acho que a equipe de equipe de equipe que a equipe de equipe de equipe de equipe é conhecida com 30 kg. A equipe de equipe de equipe porque a equipe de equipe de equipe com as manteiras de equipe e a equipe de equipe e com condições de reduzir o combustível para ação. Os caminhos de carregos são 1 kg de carregos. Não fazemos. Como você quer, o que você quer, é que você quer, o que você quer. A questão da cidade, o que você quer ver, é que os caminhos de carregos são É claro que temos 30 kg de bagagem Essas 30 kg podem ser capazes de 5 É uma coisa muito com a relação Agora, inşallah, vamos nos botar o melhor formula Para os meus afir no chute de jude jazairia Ainda jude jazairia, você está em uma chute de chute de jude jazairia O que é a chute de jude jazairia? 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 O que é o 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 chute de jude jude jazairia? E aí E mais que todos os motoristas que saem do março daผção África, a colar e o transporte ao março dos pares do março de Bumindyan ou até o março de Europa, ou o março de estadio e do março do março, em dia ou de semana. Obrigado. . 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 para não ter um impacto sobre o ambiente. Começando com as estacionais de tratamento de eaux usadas que foram colocadas em place. E é um investimento que é assim loura no plano financeiro. Começando com a gestão dos déchets, que não há nenhum impacto sobre o ambiente. Além disso, temos trabalhado na parte de consumo de eaux, na parte de consumo de energia. Estamos trabalhando agora com programas para racionalizar nossa consumação de eaux e nossa consumação de energia para não sermos conforme com a regulamentação em vigor, mas também para ser uma sociedade citação da coréia em meio termo. Nós temos um sistema histórico, na parte de Haseba. Nós temos uma unidade de produção, na parte de Bufaric. A terceira unidade de produção, na parte de Bufaric. A terceira unidade de produção, na parte de Bufaric. Nós temos um impacto sobre o governo. Obrigado. Obrigado. E a primeira parte de bütün Tchau! Tchau! O que é o grupo Rami? Aqui nós representamos duas unidades, Ramifood e Univers Detergent. Qual é a relação com o tema do salão e o que é o que você está já didado? O tema do salão é que nós temos de serviços de serviços de ambiente. É uma iniciativa da série de nós. Cada unidade tem o serviço de nós, tem a equipe de diálogo. Nós gestionamos os impactos ambientais. Nós gestionamos os impactos internos, os impactos, tudo o que é excesso, o fluxo, as operações de lutte contra os núisíveis. Então é um serviço completo. Então o objetivo do salão é que o serviço de serviços como o serviço? sim, sim. Claro, sim. Aqui, nós temos uma política, é um empolgamento da Direção Générale. Então o serviço de ambiente, nós temos um serviço de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços. Então temos acesso à informações, para poder elaborar procedimentos e implementar as acções para melhorar o rendimento da Sherika. Porque o ambiente é uma acção ligada diretamente à ação de produção. Então, a mais 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 a menos A CIDADE NOVAS A CIDADE NOVAS Olá! O que você vai com a presidência? Olá, eu sou a Dries Renegas, Sáad Ile A CIDADE NOVAS A mensagem da gestão de álcool & de raio dos estes e rosto. Muitas mudanças na sua vida, devemos pedir o que é isso? É isso? Usamos uma unaira da korea frango de álcool em um dos estes de raio dos estes. Isto é algo que você engano. O que é? e o que é tudo mais fácil quando a gente tem que se tornou no meu trabalho é que a gente tem que pagar por seis dias, seis dias sem problemas a gente tem que pagar por um tempo e durante cinco anos? durante cinco anos, o que é o que é o que é? nós estamos trabalhando durante cinco anos São 5 anos de trabalho. Nós estamos comendo a localidade. Então, nós vamos fazer 5 anos. Isso é muito fácil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto